Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós estamos acompanhando a descarga de vagões no pátio de Anápolis. Acompanhe o vídeo aí pessoal, deixem a sua opinião, façam seu comentário, compartilhem o vídeo com seus amigos nas redes sociais e deixem aquele like para colaborar com o canal, ok? Acompanhe o vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto